No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração de Natal de 2021, lá da 25 de Março. Vamos conferir? Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro e sempre quando eu viajo pra São Paulo que eu tenho oportunidade, eu gravo alguma coisa lá na 25 pra vocês. E no último final de semana a gente viajou pra São Paulo e na segunda-feira, dia 30 de Agosto, a gente foi lá na 25 de Março bem rapidinho, né, porque a gente não podia demorar muito. Então eu fui em algumas lojas e gravei já a decoração de Natal que tava tendo lá pra vocês. Sim, gente, a 25 já está com decoração de Natal. Não são muitas lojas, eu consegui filmar em três lojas pra vocês. A Matsumoto, a Niaze, e a Niaze, ela é de três andares, se eu não me engano. A decoração de Natal tá no segundo andar. E a Olipoli, eu acho que assim se fala, mas eu vou deixar o endereço das três lojas aqui na descrição certinho pra vocês, tá? E no final eu vou fazer aí um resumão falando o que eu achei de cada uma, qual que eu achei que tem mais produtos, mas eu acho que deu pra dar uma pincelada assim por alto, não deu pra filmar tudo detalhadamente, até porque eu estava correndo. Mas pra vocês terem uma ideia aí de algumas coisas, das cores lá, que vocês vão conseguir achar, tudo certinho, tá bom? Ó, tem de várias cores diferentes, ó, verde, lilás, lilás ou rosa, azul. Ó, vinte e três e noventa com três. Tudo isso vinte e três e noventa com três, ó. Todas essas cores. Essa aqui é grandona. Um com duas. As cores super diferentes. Vinte e três e noventa, ó, tudo com duas, essa maior. Olha esses enfeites, gente. Olha isso. Tipo, pra fazer tipo essa árvore aqui, ó, rosa. Trinta e nove e trinta. Quarenta e um e oitenta. Olha isso. Oito e setenta. Oito e trinta. Oito e trinta. Ó, esses daqui, ó. De quarenta. E tem de outras cores. Gente, aqui também tem muita árvore. Deixa eu chegar de perto pra botar o preço dela. Ó. Nossa. Bom. Tchau. Música Olha o enfeite de porta R$35,90 Tem várias bolas grandonas ali R$35,90 Vermelha também Prata Olha o calendário R$54,90 Olha que lindo Você vai colocando assim Primeiro de dezembro Dia 2 de dezembro 3 de dezembro Muito fofinho, né? Tem bastante coisa aqui Música 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 Essa aqui já tá cheia de coisas de Natal, ó O nome da loja Olipote Música 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 Gente aqui tá com muita coisa de Natal no segundo andar Olha só Muita árvore Olha só Olha só Olha só que linda R$3.600 Olha só Olha só Essa aqui Tá R$3.250 R$3.250 Ó Tem várias árvores Vou chegar perto de cada uma Pra mostrar o valor E o Tamanho Ó E aí E aí E aí pessoal O que vocês acharam desse vídeo? Me contem aqui embaixo, tá? Como vocês viram Tem muita coisa, né? Principalmente na Matsumoto Eu achei que tá com muita, muita opção De cores diferentes E lá tinha muita opção de enfeite pra árvore, gente Na verdade ela tinha opção pra tudo assim na decoração Tava bem completa, bem completa Na Matsumoto a decoração de Natal tava no segundo andar inteiro Então assim, era muita, muita variedade Muita coisa Eu super recomendo você Que quer fazer a sua decoração de Natal E lá na 25 de Março conferir Porque tá com muita coisa linda E o pessoal falou que agora é em Setembro Que eles vão começar a colocar mais coisas Então com certeza vai ter muito mais variedade Quando vocês forem, tá bom? E não se esqueçam de conferir a playlist de Natal Que tem aqui no canal Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus e até Beijos